E será realizado neste fim de semana, no sábado, na cidade, o Dia D de Combate ao Aedes aegypti. A campanha visa o combate e a prevenção do mosquito neste momento de calor no município. O Dia D, na verdade, é uma estratégia utilizada pelo Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria Estadual de Saúde. E aí é o lançamento de uma campanha chamada 10 Minutos Salvam Vidas, né? Porque é o foco, né? A gente trabalhar a mobilização social na prevenção da propagação do mosquito Aedes aegypti, né? E aí, assim, nesse slogan dessa campanha diz até que o problema agora está três vezes pior, né? Porque a gente tem a dengue, tem a chikungunya e tem o zika vírus. Fala um pouco pra gente sobre esse zika vírus, Fabiola. O zika vírus é uma infecção viral, né? Causada, transmitida pelo vetor Aedes aegypti, né? Ela aparentemente era uma infecção leve, porém, com essa associação agora recente do zika vírus com a microcefalia em bebês, tornou-se grave, né? Tornou-se um problema de saúde pública decretado pelo Ministério da Saúde como emergência em saúde pública. Mas não há com que se alarmar que é em Friburgo, né? Você me disse que ainda não há nenhum caso. É, a gente ainda não tem confirmação de nenhum caso em Friburgo, nem de zika vírus, nem de microcefalia. Mas, assim, a gente precisa estar atento, né? Porque a gente tem a circulação do mosquito no município. O clima é um clima propício, né? Esse período do ano de chuva e sol, né? E aí os mosquitos eclodem, aparecem com muita facilidade e a gente precisa estar atento. Apesar de não ter ainda nenhum registro, a gente não está livre disso acontecer. Então vai ser o sábado inteirinho, dia D. Isso. Nós estaremos em algumas ações educativas, né? Aqui pelo centro da cidade. Vai ser praticamente a estreia, né? Dessa campanha no município. É só o início do trabalho, né? De um trabalho árduo que precisa ser durante todo o ano e principalmente mobilização social, né? Além do poder público atuando, a gente precisa da mobilização social. As pessoas precisam fazer a sua parte. Exatamente. Dentro das suas casas é onde estão os mosquitos. Então as pessoas precisam cuidar dos seus espaços.